METROPOLICA É muito bom estar com você. Metropolitana Capixaba, sempre uma excelente companhia. Vamos de música! METROPOLICA 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 Eu nunca mais Nunca mais vou ficar tanto tempo longe de vocês Eu nunca mais vou ficar tanto tempo longe de mim Obrigado! 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 Você está na sua melhor companhia, Metropolitana Capixaba Música e Informação Dois anos após reforma, a Prefeitura prepara a manutenção no valor de 460 mil reais nos quiosques da Praia do Morro Em menos de dois anos de uso, a Prefeitura de Guarapari vai realizar a manutenção de 26 quiosques na Praia do Morro Ao custo de 460 mil reais A informação foi publicada no Diário Oficial dos Municípios na última segunda-feira, dia 22 Além dos quiosques dessa praia, o quiosque da Praia de Muxaba também vai receber manutenção A licitação para contratar a empresa está sendo feita através da Secretaria Municipal de Obras Sem respostas, o Portal 27 questionou a Prefeitura para saber quais eram os problemas estruturais encontrados nesses quiosques Para requerer essa manutenção, visto que os mesmos foram reformados há menos de dois anos Metropolitana Capixá, boa conexão, TV Sudeste Online e Portal 27 Muito mais informação para você, tenha uma ótima semana Metropolitana Capixá, boa conexão, TV Sudeste Online Metropolitana Capixá, boa conexão, TV Sudeste Online e Portal 27 E vejo este passado E na parede do meu quarto, ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar, nem sei até em me mudar Lugar qualquer que não exista, o pensamento em você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver E aquele adeus não pude dar Você marcou minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro E da solidão que em minha porta bate Que eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu como fujo desta sombra Em sonho vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Eu quero ver pra não lembrar Eu quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Que eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu 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 gostava tanto de você Você está ouvindo A Metropolitana Capixaba Música e informação Uma conexão TV Sudeste Online E Portal 27 Ei, você aí Isso vai mudar sua vida Então tente me ouvir Eu melhorei pra valer Com o Teorema de Carla Eu vou passar para você Só quatro horas da manhã de sexta Você não tem quem pegar Eu vou te dar uma dica Eu vou te dar uma dica, seu besta Olhe pra lá Olhe pra lá Pega uma baranga Diga que a ama Chama pra assistir DVD Detona Juliana Paz Critica Aline Moraes Declama Eu prefiro você E não importa se ela é pesada Você tem que carregar Você tem que carregar Até o quarto sobe pela escada Depois você toma um ar Que veja aquela moça Aquela bem baranga Ela diz problema Ela tem bigode Mas você a ama Você entendeu Ela quer ser feliz Como você Agora no seu coração Então faça uma doação Pega uma baranga Diga que a ama Chama pra subir ao altar E olha o bem que você faz Quando eu vejo uma vez mais No céu você guardou seu lugar Então pegue uma baranga Diga que a ama Chama pra assistir DVD Detona Juliana Paz Critica Aline Moraes Declama Eu prefiro você Metropônica Então pegue uma baranga Diga que a ama Chama pra subir ao altar E olha o bem que você faz Quando eu vejo uma vez mais No céu você guardou seu lugar No céu você guardou seu lugar No céu você guardou seu lugar É que o céu você guardou seu lugar No céu você guardou seu lugar No céu você guardou seu lugar Você está na sua melhor companhia Metropolitana Capixaba Música e Informação Governo do Estado Divulga datas para pagamento de IPVA 2022 O Governo do Espírito Santo Por meio da Secretaria da Fazenda A Cefaz divulgou nesta quinta-feira Dia 25 O calendário de vencimento do imposto Sobre propriedade de veículos automotores IPVA 2022 A cota única ou primeira parcela do IPVA De veículos leves Vai vencer em abril de 2022 Seja qual for o final da placa Já o calendário de vencimento De veículos pesados Vai ter início no mês de março Placas com final 1 ou 2 O Decreto nº 5.016-R Com detalhamento das datas Foi publicado no Diário Oficial do Estado Ao divulgar o calendário de vencimento do IPVA Com antecedência A Cefaz permite que os contribuintes Possam organizar as finanças É importante destacar Que não está previsto para 2022 O pagamento sem juros e multas Durante o segundo semestre Como aconteceu em 2021 Por conta da pandemia do novo coronavírus Covid-19 Em dezembro Uma nova publicação do Governo do Estado Vai informar quais os valores A serem pagos Metropólica Você está ouvindo A Metropolitana Capixaba Música e informação Uma conexão TV Sudeste Online E Portal 27 A Música e a Música e a Música Meu caminho é cada amanhã Não procure saber onde estou Meu destino não é de ninguém E eu não deixo meus passos no chão Se você não entende, não vê Se não me vê, não entende Não procure saber onde estou Se o meu jeito te surpreende Se o meu corpo virasse sol Se minha mente virasse sol Mas só chove, chove Chove, chove Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro E fizesse para chover Nos primeiros erros dão Meu corpo viraria sol Minha mente viraria sol Mas só chove, chove Chove, chove Metropolitana Capixaba Sua melhor companhia É muito mais música e informação pra você Você vai de carro pra escola E eu só vou até Você tem amigos à beça E eu só tenho o zé Pra consolar As tardes de domingo Que eu passo a sofrer Sonhando em ter Um carro convencido Pra você me querer Quantas noites Em claro eu passei Tentando te esquecer Quando a noite eu consigo dormir Meu sonho é com você A me dizer Pra não ter ilusões Que entre nós não pode ser E é mesmo assim Nem mesmo no meu sonho Eu posso ter você pra mim Eu posso ter Eu tentei Naquela festa Você fugiu de mim E eu pensei A vida não presta Ela não gosta de mim Eu tentei Naquela festa Você fugiu de mim Eu tentei Eu tentei Eu tentei Eu tentei A vida não presta Ela não gosta de mim Eu tentei Ela não gosta de mim Eu tentei Eu tentei Eu tentei A vida não presta Ela não gosta de mim Eu tentei Eu tentei Você está ouvindo A Metropolitana Capixaba Música e informação Uma conexão TV Sudeste Online E Portal 27 Produtores rurais Recebem 5 mil mudas de pimenta Da Prefeitura de Guarapari A Prefeitura de Guarapari Divulgou que através Da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Agricultura Semag Iniciou a entrega de pimentas Do projeto que estimula o cultivo Na área rural do município Segundo a Prefeitura O programa foi criado pelo município E sua gestão É realizada com recursos próprios A iniciativa faz parte do projeto De fomento à agricultura familiar Com o objetivo De desenvolver novas culturas E gerar emprego e renda Para o homem do campo Metropólica Metropolitana Capixaba Música e informação E você confere agora Uma super sequência de flashbacks A gente começa com um bom job Música e informação 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 Música Música e informação Música 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 e informação Música Música e informação Música Música e informação Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL METROPOLICA METROPOLICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL METROPOLICA 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 Amém. 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 Metropolitana Capixaba, muito mais música e informação pra você. Tenha uma ótima semana. Muito obrigado pela sua companhia. Metropolitana Capixaba. Uma conexão TV Sudeste Online e Portal 27. Amém.